Nossa pequenina jornada começa com o filme Viagem Fantástica, de 1966, de Richard Fletcher, em que uma equipe de médicos é diminuída e injetada no corpo de um diplomata para salvar sua vida. Usando a mesma tecnologia de seu campeão de bilheterias, Avatar, James Cameron está produzindo uma nova versão de Viagem Fantástica em 3D. Enquanto aguardamos este remake, vamos falando de outros baixinhos famosos. Entre 1968 e 1970, foi a vez de um desenho animado chamado Viagem Fantástica, que teve um total de 17 episódios. A série foi produzida pela Filmation Associates em parceria com a Fox. Nesta época, a mesma Fox realizaria a Terra de Gigantes, criação do lendário Irvin Allen, o mesmo produtor de Perdidos no Espaço, mostrando o dia a dia de seres da Terra num planeta povoado por gigantes. 1968 traria ainda a animação de Hannah Barbera Micro Aventuras, uma das estrelas do programa Banana Splits, contando a história de um cientista e sua família que ficam minúsculos graças a uma máquina encolhedora. E o que dizer de Chapolin? O personagem passou a ter a sua própria atração na televisão mexicana em 1972 e tomava pílulas de polegarina para ficar pequenininho, lembra? Não podemos esquecer de Inner Space, ou Viagem Insólita, de 87, dirigido por Joe Dante com Dennis Quaid, vivendo um piloto de caças que vai parar acidentalmente na corrente sanguínea de um amalucado funcionário de supermercado. Para encerrar, lembramos de Querida Encolhia as Crianças, de 1989. O filme gerou duas continuações, além de uma série de TV com 66 episódios, exibida entre 1997 e 2000. Missão cumprida! Chegamos ao fim desta micromatéria! I'M POSSESS! B-ber-ber-ber-ber-ber-ber.